Bora resolver agora a questão 437, mais uma questão aí de probabilidade envolver o teorema da multiplicação. E ela diz assim, uma urna tem 8 bolas vermelhas, 3 brancas e 4 pretas. Uma bola é escolhida ao acaso e sem reposição, outra é escolhida também ao acaso. Então é interessante isso aqui, você escolhe uma bola dessa urna e você não a repõe, sem reposição desta bola. Por exemplo, a urna tem um total de 15 bolas, 8 vermelhas, 3 brancas e 4 pretas. Então na primeira escolha você vai tirar uma dessas bolas aí ao acaso e não vai repor. Quando for para a segunda escolha você não vai ter mais 15 opções de escolhas, você vai ter agora 14, porque você tirou uma bola e não a repôs. Então pergunta, qual a probabilidade de, letra A, a primeira bola ser vermelha e a segunda branca? Então vamos resolver isso daqui. Então a primeira bola ser vermelha, escolheu a primeira bola vermelha, depois você vai escolher a segunda bola branca. Então qual é a probabilidade da primeira bola ser vermelha? A probabilidade vai ser de 8 em 15. 8 bolas vermelhas no total de 15. Você vai escolher uma vermelha, beleza. Não repõe. Então qual vai ser a probabilidade de agora você tirar uma bola branca, de você escolher uma bola branca? Na segunda escolha será de 3 no total de 14. Certo? Eu não repus, eu não coloquei lá de volta. Então pelo teorema da multiplicação, nós vamos ter 8 em 15 vezes 3 em 14. Simplificando aqui o 3 e o 15 por 3, aqui vai dar 5. 8 e o 14, simplificando aqui por 2, vai dar 4. 14 por 2 vai dar 7. Então vai ficar 4, 5 vezes 7, 35. Essa é a probabilidade da primeira bola ser vermelha e a segunda bola ser branca. Letra B. A probabilidade de a primeira bola ser branca e a segunda vermelha. Então vai ser a primeira bola branca e a segunda vermelha. Qual a probabilidade da primeira bola ser branca? Será de 3 em 15. E qual a probabilidade da segunda ser vermelha? Será de 8 em 14. Então pelo teorema da multiplicação, a gente multiplica aqui essas duas probabilidades. 3 em 15 vezes 8 em 14. Percebe que vai ficar a mesma coisa aqui da letra A. Então a resposta vai ser 4 em 35. Letra C. A probabilidade de a primeira ser vermelha e a segunda ser vermelha também. Então nós vamos ter a primeira ser vermelha e a segunda também vermelha. Qual a probabilidade da primeira bola escolhida ser vermelha? É de 8 em 15. E qual a probabilidade da segunda ser vermelha? A gente tirou uma vermelha. Então já não vai ser mais 8. Será quanto? 7. Porque a gente não vai repor essa bola. 7 em quanto? Tiramos uma bola do total das 15. Será de 7 em 14. Então pelo teorema da multiplicação, a gente multiplica essas duas probabilidades. Então vai ser 8 em 15 vezes 7 sobre 14. Simplificando aqui por 7, aqui vai dar 1. 14 por 7 vai dar 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então a resposta aqui será de 4 em 15. Ok? Então essa é a questão com a C37. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.